Áudio foi, vídeo foi... Pode começar a gravar eu com a boca cheia de bolacha, bebendo água? Exatamente. Hoje é tudo diferente, Juquinha. Pra começar, você não sabe o que você tá fazendo aqui. Você não sabe quem são os convidados. O que eu tô fazendo aqui... Nossa, acertei o travessão. O que eu tô fazendo aqui eu sei. Eu vim gravar desafio pro meu canal. Qual desafio? Não sabe. Ah, o desafio eu não sei. É... Literalmente eu não sei o que eu vim fazer aqui hoje, é verdade. Eu vou dar uma pista. Vai dar uma pista. Ô louco, você veio preparado? O que você quer fazer? Fala. Eu contra você, com castigo no final. Você escolhe o desafio e eu escolho as regras, fechou? Não sei. Ah lá, Catu, vai regar. É que eu não entendi. Ele vai regar? Eu escolho o desafio e você escolhe as regras? Você manda, se é de pênalti, se é travessão, porque eu vou ganhar. E aí? E aí? Vai regar ou não? Não. Não, mano, a menor possibilidade de eu regar algum desafio no meu canal, ô Xavier. Então bate aqui. Tá feito. Começa que eu vou pedir reforço, que eu não sou trouxa nem nada, né? Ah, você veio com reforço? Qual que é o cinegrafista com a risada mais hilária? Eu sabia, mano! Eu sabia! Eu sabia, cara! Eu sabia que tinha golpe nessas ideias. Quem que é? Quem que é? O dano da risada mais engraçado é o Léo. E quem que é o tiozão de 40 mais diferente do YouTube? Mentira! O Danilão! Chega aí, Léo! Danilão! Eu quero ver se o cara é bom mesmo, malandro! Doido! Hoje é produção versus youtuber tio! Só hoje você vai passar mal! Eu quero ver! O desafio é teu, a regra é minha, mas de quem que é o castiguinho? Castiguinho é meu, amigo! Mano, isso é isso que você trouxe. O cara mais pilantra, que é o Léo, e o cara mais descolado de desafio, mano! Eu sou o Danilão, meu irmão, que prazer, mano! Puta que da hora, mano! Puta que pariu, mano! A boca, a boca! A lei, a lei! Salve, é nois! Produção, produção! Fera demais! Eu tô em choque, galera! Só um recado pra quem tá assistindo aí, é um prazer estar aqui no Chocadalha, espetacular! Só que a gente fez questão de testar antes de vir! A gente fez questão de testar, fazer o teste, pra gente vir aqui com segurança, só pra vocês estarem ligados aí, valeu? Você acredita que o cara tá dando ideia na farmacêutica que faz o teste de nós? Mentira! Você tá zoando! Mentira! O cara faz dois testes por dia! O cara faz dois testes por dia! Irmão! Irmão! Prendi uma coisa na vida! Acima de 80 só quem pega é radar! Vai dar pra pagar muito! É as pérolas! Que saudade, né? Estamos todos testados, estamos todos muito felizes, e eu tenho certeza que esse helicóptero vai passar sentido Zona Sul. Aqui na Plenival Pompeia, Nicolas Buer, 66, com amplos acionamentos, ampla área de lazer, pra você vir e desfrutar quando tudo puder ser autorizado nos devidos rigores da lei. E qual que é o desafio então? Você que manda pênalti, travessão, três pênaltis e três travessão... Ah, ele é o goleiro pras duas equipes? Exato! Só que você vai ter algumas dificuldadezinhas a mais aí, porque você é... Aí que vem a surpresa! Você não fala que você é o craque de bola, o rei do pênalti, não sei o que, eu quero ver bater pênalti desse jeito aí, mano! Aí que vem a surpresa! É? É! Você viu que a gente tá tudo alinhado! Vou propor então chute de fora da área... Fácil! Pênalti... Fácil! E aquele chute de surpresa! Beleza! 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 Tradicional pra todo mundo! Tá tranquilo, tradicional! Bom pra você! Ótimo! Qualquer desafio de fora tá bom pra gente! Então assim ó... São... Três, três e três! Cada um de nós chuta um, você chuta os três! Beleza? Certo! Mas é óbvio... É óbvio que não ia ser uma coisa assim! Eu senti que vocês tão armando pra cima! Nessa sacolinha... A gente tem aqui... O novo quadro do Jucanalha! Por que que você foi embora? Olha quem está... Coisa boa! Tá vendo aí? Eu passava mal na sua mão, agora você vai passar mal! Você que deu dica pra ele virar o professor Xavier e tá na minha mente? Não, não! Porque eu tô grandão nos desafios e ele fala... Mas você não vai fazer uma gracinha? Relaxou! Aí eu passo e perco! Relaxou! Tô pensando em usar um capacete, tá ligado? Do Magneto! Eu vou pular lá do... Você acredita? Ele tava louco! Sabe o que ele falou? Quarenta metros, tem um rio embaixo, nada pode acontecer que você cai no rio tá suave! Você tá louco! Cento e oito metros era só pedra de baixo! Ó, eu já vou propor ó... Os dois aqui no próximo Juca Aventura com a gente! Você tá... Não! Não! Eu posso ir... Eu posso ir... Pra gravar! Beleza! Fechado! Fechado! Porque no Rio de Brotas tem que ter um câmera no bote! Tem que ter um... No rafting! Um rafting é legal! Então vamos fazer o seguinte... Se eu ganhar o desafio, eu não sei o que vai ter de castigo pra mim! Mas se eu ganhar o desafio, eu não quero que vocês paguem castigo não! Eu quero que vocês participem de um vídeo no Juca Aventura! Beleza! 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 Ei, vamos, vamos! É, na frente das camas não tem como não! É bom fazer negócio na frente das camas! Mas eu vou falar uma coisa... Não tem a mínima chance de você ganhar hoje! Tem sim, tem sim! Ale! Tem sim, o cara é diferenciado! Porque está no ar, fez gol, paga castigo tio! E essa regra só vale pra você! Nosso time é imune! Por quê? Porque quem faz as regras sou eu! E já pra você tomar assim, pra você ver que eu não estou de brincadeira! Fala o número! Fala o número! Tá vendo que o canal é meio queimando aí, Lê? Tá bom, treze! Treze? Treze! Eu falo um, quem começa é você! Porque você ganhou! Entendi! Malandrão! Trouxe seus amigos, né, Lê? Pra disputar comigo, né? Beleza! Eu bati naquela! Errou! 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 Eu bati naquela! Porra! Porra! Pra fora! Aí é pilantragem, né? Então beleza! Na hora que vocês vão bater o perante, eu também vou fazer assim! Quem mata hoje é a gente! Quem mata hoje é a gente! Entendi! Então tem que ficar em dinheiro com as pilantragens? É isso? É! Bom saber! Quer chucaralha contra tudo e contra todos? Beleza! Vai, Léo! Põe a gente na frente, Léo! Vigila o Juca lá! Chega do lado do Juca lá! Ele tá com a bola no pé! Tá na barreira, Danilo? Tá na barreira! Tá na barreira, né, Danilo? Tá na barreira, né, Danilo? Então a gente vai pular pra onde? Vai pular pra onde? Eu vou pular lá! Conheça! Eu compro que ele vai pular! Você é louco! A gente é convidado, mano! Agora é seu segundo pé! A gente vai ficar quietinho! A gente é convidado! Não vão nem jogar bola! Pera, pera, pera que eu quero muito ouvir isso! O que que vai ter no final? No final tem um castiguinho! Castiguinho Danilo! Tô ligeiro! Tô ligeiro! Tô ligeiro! Estamos na paz! Confia! Vai bater olhando pra mim? Ele tá lá na spray! Tem um gato! Caralho! É homem lagartixa! Largatão poderoso! Golaço! Golaço! Danilo, tenha honra! 1x1, parabéns! Boa, amigão! Ah, eu não sei o que que é pior, né, mano? Você já escolhe o seu próximo... O seu próximo pênalti você vai bater assim! Tem ratoeira aí, não, né? Cuidado! Seu próximo pênalti você vai bater assim! É um sol, caiu! Assim! Caiu dentro! Lê em voz alta! Chutar falando o canto da batida antes do chute! Gosto disso! Saiu bem! Saiu bem! Vocês escreveram até no computador, não foi nem no papel e caneta! Produção diferenciada, né? Que pilantroso, mano! Não, não vou atrapalhar, não! Não, tá bom, tá bom! Bora! Bora! Catoaba! Cato! Só colocadinha! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Não sabia que tinha essa batida não! Tá vendo, mano? Aqui é ó! Próximo, Alê! Não surpreenda, Alê! Aí, aí, que vocês estão com uma âncora! Né? Vocês não estão entendendo! Tem que cantar agora! Cantar! Cantar? Catoaba, desculpe, irmão! Vou bater forte nesse canto aí! Tá bom? Falou, quero ver então! Vai, Catoaba! Pula lá. Calou, não cantou, não cantou. Eu voltei, eu falei, vou bater forte nesse canto aí. Ah, era cantar isso aí. Ah, não queria que ele cantasse. Eu vou bater forte. Nesse cantinho. Ó, Léo, ajuda a nós, Léo. Dá uma ideia só não, Léo. Eu não ouvi a piada direito do negócio. Eu vou bater. Fó, 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 fó. Fó, 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 fó. Peraí, peraí, peraí. Mas você fez o gol, né? Fez o gol. Então sacolinha nele, sacolinha nele. Posso pegar pra você? Eu sou bom. Não confio em você. Não, não confio em você. Se tem alguma coisa que não tem, confio em você. Esse aqui foi bom. Não, prefiro esse. Então tá bom. Você vai esfinhar? Já viu alguma coisa escrito ruim aqui. Chutar com o pé ruim. Tá bom. Chuta. É você. Não, ele falou pé ruim. Não. Se fizer, ganhamos primeiro. Ganhamos primeiro. Mas é acumulativo. É acumulativo. Ah, é acumulativo? Aí é alternado. Exato. Com capricho. Fechou. Ih, cantou o canto. Cantou o canto. Banco do canto. É aí. Boa... Bolê. Boa, boa, boa. Boa. Boa, boa, boa. Boa. Boa, boa. Não há menor chance da gente perder isso. 1 para nós, o 1 x 0 para nós. 1 x 0 para nós. 1 x 0 para nós. O, vou ter que colocar o Cartalba no plano da saúde. que tá deslocado. Saudade, saudade que eu tava dessa carinha sua, de merda. Se você não pega o meu pênalti, você vai pegar de quem? Do Jucanalha. Do Jucanalha eu pego. Direitinho, de fora da área. Você tá curtindo a brincadeira? Nem um pouco. Nem um pouco. Você sabe que o Danilo capricha nos pequenininhos. Eu não tô curtindo porque eu tô preocupado. Eu prefiro jogar uma semifinal na quebrada com um time com dois a menos, um a zero pros caras, do que enfrentar um desafio com o castigo do Danilo. Danilo, tava com saudade de você, Danilo. Perna à direita, hein? Tem esse lado bom. Se você errar, você não pega o papelzinho. É, mas aí o meu medo é eu perder o desafio e no final o castigo ser maior. 3x2. Podre. Sei lá, tipo, subir na tela e ligar, botar o dedo na tomada. 3x2 produção, né? 3x2. Beleza. 3x3 agora. Que jeito? Aqui, ó. Caralho! Aba! 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 Na moral, olha a defesa desse moleque. Põe o replay aí, por favor. Aba! Caralho! Você não pode fazer desafio quando você treinar de manhã no TGF. Ó, mão trocada lá em cima. Covarde, mano. Covarde, mano. Lembrei do Rogério Ciro. Você pediu pra me te ajudar, eu tô te ajudando, ó. Ah, você tá me ajudando pra bosta. Nossa, como você tá me ajudando. Tudo que eu já sofri com você, você vai sofrer hoje. Covarde. Tudo. Contou meu cabelo. Ó, sofri muito. Nesse canal. Léo, hoje você vai pagar. Relaxa. Tá com medo? Vou ficar pra cá. Tá com medo? É um choque. Léo, capricha, hein? Agora ele sai na frente. Tamo contigo, Léo. Vai, covarde. Catuaba! Vem, moleque! Esse é o Léo que o Brasil aprendeu a amar. Esse é o Léo que todo mundo conhece, não desdém, não desacredita. Quem tá ganhando? Esse é o Léo que todo mundo aposta e paga à vista. Pera aí, eu chutei cruzada e ele defendeu, né? Então eu não tirei castigo. Agora eu posso chutar normal com a minha perna. Tá. Tá. Tá 3x3, tá, Léo? Não esquece, não. 3x2. Verdade. Verdade. Dois pênetis aí eu acho que a gente tá deixando. É. O pênetis é impedido. Vamos, Catuaba. Essa aqui é sua, hein? Vai, Tiju, Canara. Ah! Vai! Valeu, valeu. No meio. Valeu, valeu. 3x3. No meio. 3x3. Peguei errado. Peguei errado. Peguei aqui, ó. Fez o gol, né? Fez o gol, né? Fez o gol, né? Fez o gol, fez o gol. Parabéns. Correr de costas até a bola virar e chutar. Ah, essa é fácil. Eu posso ficar mais difícil. Eu vou cair, mano. Ai, Danilo! 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 Catuaba! Eita nóis, mano! Meu Deus, é na gaveta. Tentei, tentei buscar ali o ângulo, mas não... Nossa, mano! Ai, caramba! Chute de costas agora, viu? Bom. Tamo dando mole. Cês tão deixando nas minhas costas, não fazem isso, não! Alei, na próxima a gente muda. Eu fico por último. Tá, melhor. Só pra ficar um pouquinho. Melhor. No samba, não quis esquiar. 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 No samba, não quis esquiar quebrar. No samba, em laguntura, e vai na garrafa, sem falar. Vai ralando na boquinha, na garrafa. Deve ser sem mais um... Meu joelho não dá mais não, né? Nossa, meu joelho não dá mais não. Catuaba, você sabe quando ele vira, ele entra? Você vai na boca da garrafa, né? Essa É a O Grote. Ele gritou antes, ele gritou antes, no sanal... ele gritou antes, no samba, virou antes do som. Ele gritou antes, no samba, virou antes de�� mal. Verdade, verdade. A regra é minha. Ele gritou, opa, virou antes, então se eu fizesse igual ia voltar, cê sabe. Ia seguir porque a produção ia falar. A regra é clara, quando eu fui chutar... A regra é nossa. Eu cansei. Eu que vou chutar, tá empatado. Beleza, segura a regra. É isso, Ale. Nunca achei que a responsabilidade ia vir pra mim, com o Léo, com o Danilão, ia sobrar pra mim. Os caras tão de brincadeira. É a mesma merda. Os caras tão de brincadeira, meu. O tio João tem 50. A batida é perfeita. Então vamo lá. A batida é perfeita. Olha a passada, pela passada é chocada. Ale! Caraca! Que rolaço, mano. Que rolaço, Ale. Que rolaço, Ale. Põe no replay aí, ó. Para, para. A grande surpresa do vídeo é... Que rolaço, Ale. Eu não dei pulinho igual a você. Você viu que deu pulinho? Que rolaço da bosta. Que rolaço, mano. Eu jurava que a bola ia lá no campo dos goitacaros. Não, o pulinho que ele deu? Não, era quem deu pulinho, mano. O pulinho, tio. Olha lá, a cara dele ali, ó. Não, mano. Meio que meu avô me dizia. Nunca sabia que tinha meus velhos. O que tá acontecendo? Vamo lá, vamo lá, time! Chute surpresa, o Danilo tem uma surpresa para você. Aí eu tenho uma surpresinha. Já que é surpresa, você não fala que você é o jogador, que é o batedor, que bate bem na bola. Sou o maior e melhor gatedor de pênaltis do YouTube. Eu queria ver se você tem equilíbrio para fazer o que você faz sem usar os braços. O quê? Eita! Você não é o loucão? Você não é o doidão? Aqui é na camisa de força do gorilão, amigão. É, moleque. Pra internet que tava com saudade dessa risada. Entra, então já dá o maior medo. Dá para botar os braços para frente? É para frente mesmo. E amarra para trás. A Thammy já vai ser construída nessa imagem aí. Beijo! Você quer uma inspiração? Vai para o gol! Você não quer inspiração? Você quer uma inspiração? Pérola de catoada. Amarrada do jeito que você está. A vitória você não está. Onde você vai chegar? Danilo vai te falar. Casteguinha não vi nada. Agora eu estou entendendo para que lado você está debandando no desastre. Essa foi a melhor pérola de todas. Valendo! Idiota! Vai! Um, dois, três e... Toma seu trouxa! Toma seu trouxa! Muito louco! Quem mandou a bola foi você! Quem mandou a bola foi você! Quem mandou a bola foi ele! E só pode pingar uma vez! Você sabe muito bem! Você sabe muito bem! Pera, sai, sai! É isso aqui! Aí Danilo! Essa mão está marrom! Chutar depois de seis cambaratas! Boa! Daniel, você é direita ou esquerda? Direita! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Boa! 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 Duas cambaratas ele não conseguiu! Seis, hein! Cadê? Uma! Duas! Três! Quatro! Quatro! Tô tonto! Vai, vai! Cinco! Agora nessa levanta e chuta! A última! Levanta e chuta! Levantou! Jogou! Correu! O! 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 Ô, na moral, ficou lá! Tô chegando muito perto pra ele! Na moral! Você tá pisando a bola! Tá muito bom! Se ele ganhar assim da gente vai ser a maior vergonha, o maior mítico da internet vai ser! Não vai! Não vai! Não é possível! O cara não vai ganhar da gente! Olha a dificuldade! Deixa eu pegar uma pra você aí! Vai! Que a gente pega aí! Puta, tem uma que é tão legal! Tem que ser essa! É só o testão! Ir até a linha de fundo e voltar em menos de 15 segundos e chutar na sequência! Se não, perde o chute! Meu Deus do céu! Ah, 15 anos que essa estrela não vê uma bola! Ah, porque eu nunca chutei! Vai, Danilão! Vai, Danilão! Danilão, lá na frente! Não, confio em você, eu confio! Vai, vai! Foi! Toma, Alê! Toma, Alê! Toma, Alê o que significa? Toma, Alê! Toma, Alê! Toma, Alê! Toma, Alê! Ô Bada, Ui! Tudo tá no normal! Duca contra Léo Pernetta. Nossa senhora, é a final? É a final. Só que ele tem que fazer 15 segundos. Tem a pena de mim, eu já bem não mereço sofrer. Eu já vi esse filme muitas vezes. E eu tenho uma resposta boa pra gente. A gente tá ferrado. Porque eu perdi todas. Que eu fui no mano a mano com ele. Ele tá amarrado. Saudade, amor, mas que saudade. Você vai ter que ir em 15 segundos senão perde o chute, tá? Eu sei. Calma, calma, calma que eu quero agora me animar. Viadinha danilão. Uma curtinha. Quando que os americanos começaram a cantar? Não. Não? Quando chegou o Cristóvão com o longo. Chegou o longo, moleque. Mas você sabe que se você ganhar, tá? Isso vai ser uma mitagem histórica. Isso vai ser tudo, cara. Que vontade. Histórica. E não me vem colocar antes não, hein? Não, eu sou honesto. Não, eu sou honesto. Eu vou iniciar, eu vou falar. Vai! Vai! Saile! Vai! 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 Toma! O Ju Canália saiu do Ju Canália! Quanto segundo ele bateu? Três segundos. Olha! Porra, eu mandei muito bem na velocidade. Já tira a camisa de força dele, tadinho, que deve estar suando pra bosta. Ganhamos? Não! Não, tá nos pés do Léo Fernepa! Tá, tá nos pés do Léo. Puxa, cara. Ferrou. Léo, pelo amor, se fizer acabou, cara. É nosso isso aqui, hein, meu. Léo, é a sua chance, cara. Eu já tô querendo saber qual vai ser o desempate. Não, não vai ter desempate, não. O Léo vai fazer. Não tenho pressão contra você, irmão. Vai! Catuaba, eu sou mais você, mano. Preparou? Vai! Eu vou gritar com tanta vontade. Oi! Cá! Tu! Se fizer, acabou, cara. É nosso isso aqui. Acabou. Vontade? Oi! Cá! Tu! Abó! Cá! Tu! Tu! Abó! O melhor goleiro no Brasil, meu Deus! Cara, ele pegou bem. Você bateu bem. Você bateu bem. Fica assim, não. O cara não pegou um chute, ele buscou na gaveta, não foi, não? Você mandou lembrar do tempo que nós era parceiro, né? Você é louco, cara? Te carrega até a Vila Missionária desse jeito aqui, meu irmão. E do tempo que eu perdi o meu cabelo? Foi por sua culpa. Você lembra? Ah, tinha uma vingança. Você lembra? Eu tô chateado. Não caguei esse cara, velho? Você lembra aqui do Santa Amélia? Olha o último pênalti. Ele pegou um pênalti. Aí você quer pegar tudo. Do Santa Amélia você pegou... Desempate. Desempate. Estava com saudade disso aqui? Desempate. Estava sentindo saudade dessa treta? Olha quem foi que armou. Ale Filmes. Esse é o que você tá gravando aí. Ale Filmes. Desempate. Pênaltinho. Alternado. Alternado. Mas assim, agora acabou essas regras doidas. Lógico que não. O desafio acabou. As regras continuam, ué. Tá bom. Então é o seguinte. Você não vai ter desafio agora porque você errou o último. A gente tem que fazer ele perder, pô. Eu sei disso. Mas você podia ter feito esse pênalti. Pô, errou um milagre que o cara fez. Você podia ser lindo. Opa, não foi minha. O cara fez milagre, pô. Vou meter o Evair agora. Vai. Cuidado, Catópolis. Eu. Confio. Eu. Acredito. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Say! Hashtag nunca duvidei! Tome! Toma, olha só. Toma essa. Tome a camarada como ela é. Tá diferente. sche. Ele quer comigo, mãe? Olha. Quando ele vem assim balançando. Já aprendi. É que tá pesando, sabe. Aqui tá pesando, sente um lado e o outro. Relaxado. Olha meu semblante. Tatu Alba! É você agora... Tá em choque, ele tá em choque, Capuaba, você cresce, você sempre cresce na presteine. Danilo acabou de falar pra mim aqui, ó, se eu pegar os pão 3, eu rio aqui na conta. Seis, seis ou nada? Valendo. Capuaba, se perder já era, irmão. Se perder já era, se perder já era. Capô! Olha o castigo aí, ó. Olha o castigo aí, ó. Ai, tomou na sacola, hein. Ai, meu Deus do céu. Juro, tá doido. Bem feito, viu? Me ajuda aqui, faz aquele bagulho que os caras fazem, mano. Ai, tá doido em real. Juro, 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 juro. Bem feito. Ai, mãe. É chacoalhadinha. Mano, manda esquentar a chapa que vai fazer omelete. Não, é sério, tá doido. Ele se lascou. Ele deu, mas ele se lascou, ó. A gente sempre foi ousado no chute, não foi? Foi. Vou bater ousado, você bate ousado? Demorou. Beleza. Sabe por quê? Porque eu confio em Kevin. Capuaba! Esse é o Léo, senhoras e senhores. Se inscreve lá no Instagram dele. Posso falar? Posso falar? Esse triste homem, pode? Posso falar? Fica à vontade. É safado esse maluco aqui, que ele combinou comigo, você é safado. Safado não. É safado. Você bate o pênalti e o cara que é o safado? Em nenhum momento eu cheguei a bater na esquerda. Agora nós estamos na mão dele agora. Depende do castigo. Depende, depende. Como é que é, Danilão? Como é que é, Danilão? Nós estamos nessa mão. Nossa, não acredito, cara. Pô, eu armei. Eu não acredito. Eu vim até aqui. Faço meus golaços, não tapa diferente. E o Léo me dá uma dessas. Ele recuou, parecia o Pato no Corinthians. Ó, você que acha que o Léo deve pagar o castigo sozinho, deixa aí nos comentários. Escreve aí, comenta aí. Ele ainda tentou nodibriar o Capuaba. É, depois da bolada que eu tomei na peça. Olha lá, ele tá bravo lá. Caralho, você é burrão. Ele meteu o Pato no Corinthians. Aquela recuadinha. Cê tá não, Léo. Mentira. Deixa eu ver, deixa eu ver. Era essa que eu queria! Deixa eu ver, deixa eu ver. Lê alto, lê alto. Mano, que castigo é esse? Lê alto, lê alto. Mano, chutar com uma colher e ovo na boca, se derrubar, não vale o gol. E tem que ir, não é paradinho, tem que ir correr e chutar. Essa aí, ó, foi bem pensada essa daí. Essa foi meio de Danilão! Danilão! Se a gente achar que não foi diferente, vai voltar. Caiu o ovo! Aê! Fez uma, Léo! Fez uma! Pegou e ainda caiu o ovo, mano. Nossa, cara, eu tava com o coração. Ih, puta, pior que foi pra mim essa bosta. Vamos, Lê. Vamos, Lê. Confio em você. Ali, eu confio em você. É, né? Você vai me salvando. Eu confio em você errar, porque eu bato irreverente. É mesmo? Então vamos lá. Bate irreverente, então. Então vamos lá. Não, 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 não. Não, Lê, faz isso. O cara tá querendo usar meu jogo contra mim. Olha lá. Vai, Lê. Vai, Lê. Capaz. Po. AAAARay. AAAAÚLU. Pate cheque é nosso. O cara faz vídeo todo dia chutando e a gente não faz vídeos todo dia chutando. Pate cheque é nosso. Eu sei que eu já tô cheio de bolha no pé. Se pegar, acabou, hein. Vai! Cala sua mão Danilo Perde e o desafio acaba Eu conheço, quando ele faz assim Quando ele faz assim Ele vai defender De mão trocada Eu sabia Eu conheço Danilo, eu conheço esse monstro Eu criei Ele pulou todas pra direita Todas Aí eu falei, agora eu vou manter ali Os caras me encerraram Esse monstro foi o que criei Sacolinha, pega a sacolinha Me engrupiou aí as ideias Me engrupiou O Léo ainda tá inconformado Chutar Sem tomar distância Irmão Acabou Danilo Sabe o sapé aqui? Tinha um vendado aí pra ele pegar Ele não pegou um vendado Senhoras e senhores Queria agradecer a você, Alê Na verdade eu quero finalizar esse vídeo Deixa eu só voltar aqui Quero finalizar esse vídeo aqui Agradecendo a toda a sua dedicação E o seu empenho Você tem sido um pai pra mim Nesse canal Muito obrigado Pelo seu profissionalismo Pela sua capacidade Pela sua entrega E pela sua dedicação Muito obrigado Muito obrigado também por trazer o Danilo No qual sou fã Danilo, obrigado, mano Seja muito bem-vindo Pode vir quantas vezes você quiser no meu canal Obrigado eu Você, eu já falei Fora das câmeras Você é um cara excelente Que eu tenho como exemplo Te admiro como pessoa Como profissional Não conheço um outro cara igual você Obrigado Parabéns pelo trabalho Eu já falei O Desimpedidos hoje É muito mais consistente E alegre Porque você Faz o bagulho de corpo e de alma Parabéns, mano Obrigado Então muitas coisas A gente vê lá Como referência Tipo de que Olha que bagulho engraçado É porque tá vindo de você Então parabéns, mano Catuaba Excelente goleiro Foi um prazer te receber aqui, tá? Mas você vai perder ainda Não, não vou não Vou não, idiota Vem cá Vem cá A culpa é dele, hein Vem cá A culpa é dele, hein Não acabou ainda Então tá Eu sugiro que o castigo Seja só pra ele, tá? Se inscreva no canal do Jucanária Deixe seu like É o último pênalti Sem distância Faculdade de latocentro de pênalti Você acha que no último pênalti O Jucanária vai dar mora? Você tá de brincadeira Vambora Posso ir? Se não for distância, volta Nem for distância Eu não tomei distância Olha aqui Já falei Não, não, não Eu já tinha falado Eu conheço o Léo Vocês estão felizes? Muito obrigado Bolaram o desafio Criaram dificuldades Me amarraram Me tiraram como louco Danilo Por favor, irmão Vem cá Não, é impressionante A gente tentou Eu tentei Eu tentei Mas, mano A gente trouxe o Léo Agora, agora Pega Qual o nome do Léo? É Perneta Ele foi Ele meteu o pato ali Ele meteu Ele recuou Por causa do lá Vamos lá Eu gosto de ser justo Eu acho que um de nós Vai tomar o castigo Um de nós vai tomar o castigo Eu acho que temos, né Todo mundo aqui deve Apontar assim No confessionário Quem deve Não, mano Tá Não, mas eu vou ser justo Eu vou ser justo Eu fiz três gols Certo Quantos gols você fez? Cara, eu fiz dois de pênalti E aquele chutaço Fiz três gols também E quantos gols você fez? Dois Eita, Léo Quantos? Dois Dois A minha cama Que saudade que eu tava dessa treta Deixa eu falar Que saudade que eu tava dessa treta Deixa nos comentários Quem tava com saudade do Léo Olha lá Calma Vambora Vambora Esse foi o negócio de choque Fudeu, mano Deixa eu só falar É o negócio de choque? Sai fora de mim, irmão Parei pro outro Não tenha dó e nem pé Não, não Quer sentado ou em pé? Cadeira? Como é que é? É o que? Vai, você quer dar pertinho Juca, isso aqui já é o castigo, velho Só o pavor que ele saiu correndo aqui Já é maravilhoso Ele já tá lá no carro já Eu juro que eu corri Assim, eu não corri tentando só pegar ele Eu acho que eu não consegui segurar Porque eu corri falando assim Graças a Deus não sou eu Sabe aquele filho Comemorando Quem quebrou isso aqui na cozinha? Mãe, foi fulano Eu vou buscar ele Tipo, graças a Deus não fui eu Mano, eu corri comigo O Léo tá no carro já Ele tá lá na marginal, mano Nessa hora, já tá na dúvida Já passou o pedágio, ó Galera, tamo junto Se inscreva no canal do Jucanália Se inscreva nas redes sociais do Danilão Danilão, muito obrigado, mano Que prazer te receber aqui Obrigado, viu, mano Valeu, valeu, valeu Satisfação no goleiro Valeu, Cato Deixe seu like Se inscreva no canal Torce-membro do canal Jucanália E acompanhe o trabalho desse cara aqui Porque, mano, mais uma vez Eu digo e repito Com avião e tudo, mano Você Esse cara Pra quem não sabe Quase que eu ia falar Quem era você Mas não vou falar É, mas já sabe A galera já sabe? Ah, então firmeza Eu descobri que esse cara É o São Paulo Pistola Ah, moleque Aqui, ó Sabe, ó São Paulo Tá ligado? Que quando você vai Você, São Paulino Que vai no jogo Que você vê o São Paulo É o Santo Paulo Bravão É esse cara aqui, ó Porra, Danilão Aliás, mandar um beijo Pro Severino Que é o Santo Paulo Bonzinho E toda a equipe do Desimpedidos Que faz um trabalho Espetacular E, pô Prazerzaço Estar aqui com vocês Prazerzaço, mano Obrigado pelo convite Valeu, Ale E tamo junto E a Juca Ventura, hein Ô, Léo Juca Ventura Perderam o Léo Léo, Danilo E o Catuaba Taizena Mas se quiser colar Vai colar No Juca Ventura Aguardem E o Léo, como sempre Se lascou Ô, Léo Então vai Então vai que eu vou pegar Pega lá Pega lá, meu amigo Vou pegar você, rapaz Vem aqui Seu safado Eu vou errar o pé de propósito, né Gostou? Deixe seu like Porque eu curti demais Valeu, Ale Você me surpreendeu Vai ter volta Ainda bem que eu ganhei Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa